Olá pequenos, hoje a gente tá na aulinha de ciências, vocês vão pegar o livro, irá colocar na página 12, iremos estudar o assunto de hoje. Lembre-se que já estamos no livro 2, certo? O assunto de hoje da gente é saúde e alimentação. Vocês sabiam que para a gente crescer forte e saudável, precisamos de ter uma boa alimentação? Que se a gente não fizermos uma alimentação baseada e equilibrada, não poderemos crescermos bens e saudáveis? Vamos lá, que a tia vai dizer alguns passinhos para vocês. Vocês, vamos dar uma boa olhada de como deve ser a nossa alimentação? Uma alimentação saudável é baseada no que a gente chama de pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar, ela sempre vai crescendo, o que tá lá no topo é o que a gente deve comer bem moderado, evitar o máximo de comer. Ou seja, na parte 1, que é o grupo 1, está os alimentos, que é a cor azul, está os alimentos como trigo, pão, cereais, que você pode comer ele normalmente. Sempre lembrando de tomar bastante água. Observe que tem uns copinhos da jarrinha de água que está junto ao grupo 1, porque a gente tem que tomar bastante água durante o dia. No grupo 2, que é a parte verde, está as frutas e os legumes. A gente também tem que botar ele no nosso prato. Daqui a pouco a tia vai mostrar como é que deve ficar o nosso pratinho arrumado. Na parte 3, que é a parte amarela, vem o que está, leite e os seus derivados, que a gente pode comer. As carnes, o frango, o peixe, o ovo, o feijão, entre outros grãos. E na parte 4 tem aquela vermelha, já tá mostrando, é a zona de perigo, não podemos abusar. Que é onde está as frituras e os açúcares, ou seja, os doces, né? Esse daí a gente tem que maneirar e comer bem menos, para que a gente possa ter uma alimentação bem saudável. Olha como a Magali está logo segurando na melancia. Frutas e legumes é ótimo para a nossa alimentação. E o nosso prato, ele deve ser... Vamos, primeiro, a tia vai explicar. Vamos usar o semáforo. Semáforos do carro, né? Quando a gente está na cor verde, é porque ele diz que siga. Observe que os alimentos que estão embaixo, são aqueles alimentos que a gente pode comer com facilidade, de acordo com a pirâmide, como a tia mostrou. Já o amarelo, que é onde está as carnes, os ovos, lembra que a tia acabou de explicar na pirâmide alimentar? A gente tem que comer com atenção, com moderação, não podemos abusar. E já o vermelho é aquele que a gente diz pare. E quando a gente diz pare, que é aquele que está em cima, no topo da nossa pirâmide, é porque a gente tem que ter muito cuidado. Temos que ingerir com moderação e bem pouco. Se preferencialmente, a gente não ingerir, não comermos, certo? Porque são alimentos que requerem muita atenção. São alimentos ricos em gorduras e ricos em açúcares, no qual podem trazer diversas doenças para a gente. Olha o nosso prato montado. Observe que aqueles alimentos que estavam na parte 1 da pirâmide e na parte 2, ele ocupa metade do prato. Ou seja, você pode botar ele à vontade. Já aqueles alimentos que foi na parte que tinha que dava carne, peixe, ovos, lembra? Que foi a parte amarela. Ele é ocupado um quarto do prato. E no outro, um quarto, a gente utiliza para pães, cereais, esse tipo de coisa. Na nossa alimentação. Então, para a gente ter uma alimentação saudável, o nosso prato tem que estar desse jeitinho. A tia costuma dizer que o nosso prato bem colorido, olha como eles estão aí. Quanto mais cor ele tem no prato, mais saudável ele é, certo? Observe que a gente tem várias criatividades, tem massa, tem legumes, verduras. Então, a gente sempre tem que fazer isso. No mínimo, temos que fazer 3 refeições por dia. Que é o café da manhã, o almoço e o jantar. Tá vendo como um prato colorido, ele é mais saudável? Se você basear o seu prato assim, colorido, sempre, Você vai estar tendo um autodesenvolvimento, um crescimento saudável, um crescimento sem adquirir doenças. Vamos combinar quantia para fazer isso? Lanches. Olha os nossos lanches. A gente sempre tem que ter 3 refeições ao dia. E o intervalo de cada refeição, normalmente a gente faz um lanche. Que tal se a gente começar a influenciar os nossos lanches de ser somente frutas naquele intervalo? E de vez em quando a gente pode comer um pedacinho de um biscoito, comer um pedacinho de um bolo. Mas vamos manter maior quantidade de frutas como lanches, Que é para você ter uma coisa bem mais saudável na sua lancheira, certo? Olha aí. A tia agora está mostrando a você. O de vermelho é o que você não pode comer. Ou seja, é o topo que está lá em cima. Você tem que evitar o máximo de comer. Observe que sanduíches, ketchup, pizzas, batata frita, doces, refrigerantes, biscoitos, frituras. Esses não pode comer, certo? Ele tem que estar sempre em alerta. A gente tem que evitar a gente tem que evitar a gente de comer. Já os outros como, que está na parte azul, como carnes, peixes, frangos, frutas, verduras, águas, grãos, que são alimentos mais saudáveis. A gente pode comer com mais facilidade. Porque eles são ricos em vitaminas e irá deixar a gente bem forte. Vamos aqui. A tia agora vai mostrar a vocês. Isso que a tia está mostrando que a gente tem, que as crianças gostam, né? Os adultos gostam, somos nós, diversificamente, que gostamos. A gente tem que evitar ao máximo de comer, certo? Porque eles não são saudáveis. Por isso que ele está no topo da cadeia da pirâmide alimentar, certo? Tem que ser evitado ao máximo que puder. Porque eles não são alimentos saudáveis. E é como a tia disse, olha aqui, para você ter uma alimentação saudável, basta estar ricas em cereais, frutas, verduras e legumes. E seguir a escala do topo da pirâmide alimentar, como a tia disse, hein? Ou então do sinal da alimentação, certo? Vamos combinar que a partir de agora vocês farão uma alimentação saudável. Para começar a se desenvolver cada vez mais, mais fortes e mais saudáveis. Devemos comer alimentos de vários tipos. A gente, por exemplo, não pode só comer macarrão ou só comer verdura. A gente tem que ter uma alimentação que pode ter o macarrão, o feijão, a carne, as frutas, as verduras. Então ela tem que estar totalmente balanceada para que ela se torne uma alimentação saudável. E não podemos comer muitas coisas gordurosas, certo? Os alimentos com gorduras e açúcares devem ser evitados. Por isso a gente não deve comer as coisas que precisam muito em fritura. Temos que comer bem moderado, em pequenas quantidades e não sempre. E também a gente não pode comer, tomar muita refrigerante. Temos que preferir os sucos naturais, pois eles são mais saudáveis, vão dar as vitaminas que o nosso corpo precisa. HISTÓRIA SOBRE ALIMENTAÇÃO Já sabemos o que aconteceu com o João Ratão. Era tão comilão que caiu no caldeirão. E o Chico Bonlegão? Aos legumes e as frutas dizia que não. Ao fim de algum tempo assim, sem vitaminas, era conhecido como Chico Artinho. Há também a aventura da Rita Dieta, que não comia nada para não ficar gorda. Ao pequeno almoço, nada. O almoço e o jantar não queriam. Até que um dia já não tinha força e não se mexiam. Há também o caso lamentável do Pedro Mole. Queijo, iogurtes, batidos e outras coisas derivadas. Ou feitas com leite. Não há nada que ele aceite. Queres ver o resultado? Ficou todo molengão. A Joana Pateta gostava tanto de animais que deixou de comer carne, peixe e ovos. Chorava em frente de um bife. Desmaiava quando eu via um peixe assado. A Joana não crescia. E um gato, um dia, achou que ele era um gato. Isso tudo não teria acontecido que ele soubesse a forma da alimentação equilibrada. É preciso comer de tudo em quantidades moderadas. Olha aí a nossa forma. O nosso prato tem que ser bem colorido e bem recheado. Para ter uma alimentação saudável e crescendo saudáveis, fortes. E sermos pessoas sempre desenvolvidas no crescimento. E ter uma memória, no entanto, muito saudável. E ter uma memória, no entanto, muito saudável. E ter uma memória, no entanto, muito saudável. Tchau, tchau.